Como fazer segunda voz parte 2 Quer aprender? Quer descobrir? Então vem comigo porque hoje eu tenho um vídeo E ele tá sensacional Mas tudo isso e muito mais depois da vinheta Vem! Graça e paz meus queridos cantores Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz O seu vocal coach aqui na internet E vocês são todos muito bem vindos A mais um Cantando do Zero Se você ama cantar Se você canta na igreja Tem uma banda, tem uma dupla Se você dá aulas de canto Se você é um professor, professora, vocal coach For no audiólogo, não importa Vocês são todos muito bem vindos E vocês estão no canal certo Porque aqui rola um vídeo sobre técnica vocal Harmonia vocal, segunda voz Pedagogia vocal, ciência vocal E tudo pra abençoar a sua vida Então se inscreva no canal agora Se porventura não for parte ainda da família E não vá embora sem caprichar no like E deixar o seu comentário Assim eu saberei que você passou por aqui E garantiu a sua presença nessa aula Antes de começar Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês Provérbios 27 No verso 2 fala assim Ninguém elogie a si mesmo Se houver elogios Que venham dos outros Palavra maravilhosa E aqui Eu não gosto de ficar falando de mim Então que você aprenda A elogiar outras pessoas E não ficar falando de você mesmo De você mesma Porque eu faço Porque eu posso Porque eu tenho Porque eu já fiz isso, já fiz aquilo Isso é loucura Isso é bobeira Isso é infantilidade Que possamos aprender A elogiar outras pessoas A dar honra e glória Para outras pessoas E se vier elogios Que venham de outras bocas Que não da nossa própria Que Deus te abençoe grandemente E continue sendo fiel a Deus Porque certamente Ele tem sido fiel A você Se você já aprende pra caramba Somente assistindo aqui Os vídeos gratuitos do canal Imagina se tornar meu aluno Ou minha aluna Direta Poder falar comigo E ter a minha mentoria Individual Isso é possível sim Clicando agora No primeiro link Aqui Da descrição do vídeo E você vai conhecer A minha plataforma De aulas online Venha tomar um café com a gente Venha conversar Venha conhecer A The Vox Company E eu tenho convicção Que eu tenho Um treinamento vocal Que vai se adaptar A sua demanda Independente Se você é iniciante Intermediário Avançado Ou se você dá Aulas de canto Eu tenho um curso Que vai atender A sua demanda vocal Atual 2021 Precisa ser o ano Da sua evolução vocal Então não perca mais tempo E clique agora E conheça A minha plataforma De aulas online Já somos mais de 6 mil alunos Tá esperando o que? Corre Vem caminhar de pertinho Comigo E eu quero Trabalhar a sua voz Te ajudar A sair do ponto A Te conduzir para o ponto B Então clica aí Vem Muito bem Sem mais delongas Se você não viu ainda O primeiro vídeo Sobre a segunda voz Vou deixar aqui no card E você clica E depois você assiste Para entender Para pegar a linha De raciocínio Ainda falando do campo Melódico de Mi Nós já vimos qual é E como fazer Agora eu mudei um pouquinho A melodia Para colocar mais notas Para que você passe Então a praticar E aprender de vez A fazer A tão sonhada A tão fome gerada Segunda voz A melodia é a seguinte Essa é a melodia Que eu gravei Com a minha voz Todos os tons Para que você faça Então a terça Eu amo fazer Segunda voz Ou seja Já está gravado Com a minha voz Esta melodia aqui E você vai fazer Ter aí ouvindo o piano Como referência A terça Quem é a terça do Mi? Mi Fá sustenido Sol sustenido É a terça maior Do campo melódico De Mi Então Ou seja Eu amo fazer Segunda voz Então preste atenção Neste desenho aqui Da terça Porque a minha voz Na tônica Ou no primeiro grau Já está gravado Em todos os tons Ascendente E descendente Então agora Põe o seu fone de ouvido Se coloque em pé Ok? A pergunta clássica Homens e mulheres Vocês estão prontos? Fabio Mas você não vai passar no piano? Não Porque a melodia é muito fácil Eu já gravei com a minha voz Essa aqui E você vai fazer agora A segunda voz pra mim Essa melodia aqui E a frase é facinho também Eu amo fazer Segunda voz Simples assim Tá? Então À medida que nós vamos avançando aqui Vai ficando Mais difícil Olha só Eu farei este mês Um workshop Gratuito E online Pra você que ama Segunda voz Harmonia vocal Dia 30 Do dia 30 de março Ao dia 2 de abril Então se você quiser Se inscrever se inscrever Se inscrever gratuitamente Não paga nada É na fachola De graça Você vai clicar no segundo link Aqui E vai me seguir no Instagram Porque lá Estou colocando tudo À sua disposição Informações 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 Aonde se inscrever No segundo track Que eu produzi Especialmente Para você Especialmente Para você Então Se coloquem em pé Homens e mulheres Vocês estão prontos? Vozes aquecidas? Porque agora Vocês farão A segunda voz Pra mim Então a pergunta é Are you ready? Eu amo fazer Segunda voz Eu amo fazer Segunda voz Sua vez Eu amo fazer Segunda voz Terça Passa Olha a terça Vem Eu amo fazer Segunda voz Presta atenção No piano Vem Vem Subiu Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Vamos lá Vamos lá Subiu Eu amo fazer Segunda voz Sincronismo Sincronismo Vamos lá Subiu Eu amo fazer Segunda voz Afinação Cuidado com isso Vem Eu amo fazer Segunda voz Maravilha Segunda voz Subiu Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Que voz é essa? Show de bola Vem Eu amo fazer Segunda voz Maravilha Maravilha Vamos que vamos Vem Eu amo fazer Segunda voz Olha a final Sala Eu odio nem você Vigia Vem Eu amo fazer Segunda voz Inspira Solta mais devagar Vem Eu amo fazer Segunda voz Show de bola E vem Eu amo fazer Segunda voz Vai descer Vai descer Vai descer Desceu Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Vamos lá E desceu Eu amo fazer Segunda voz E vem Desceu Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Vamos pra cima Energia Energia Eu amo fazer Segunda voz Percepção harmônica E melódica Vamos lá Eu amo fazer Segunda voz Vamos Vamos que vamos Vamos Desceu Eu amo fazer Segunda voz Nossa Demais E vem Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Desceu Eu amo fazer Segunda voz Percepção harmônica Vamos lá Desceu Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Vamos pra cima Vem 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 Eu amo fazer Segunda voz A penúltima Vem Eu amo fazer Segunda voz Estou De bola Respira The last Vem Eu amo fazer Segunda voz Sensacional Palmas pra você Fabio Eu não consegui fazer Fica tranquilo Meu irmão Fica tranquila Você pode ver o vídeo Quantas vezes Forem necessárias Assiste ao vídeo Entenda O desenho melódico E pratica muito E se você quer receber Este maravilhoso Back in track Para poder praticar em casa Se inscreva agora No meu grupo VIP De graça Clique no terceiro link E faça parte Do nosso grupo VIP No Telegram É só clicar E entrar De graça Não paga nada Meu irmão Então vem pra participar E receber Todos os vocalizes Que eu posto aqui Não mais Eu tenho convicção Que agora Dessa vez Você aprende A fazer a segunda voz Fabio Tá muito fácil Melodia é fácil Calma Porque o que vem Meu irmão O que espera você Vai começar a tirar você Da zona de conforto Porém agora Eu estou pensando Nos iniciantes Em quem nunca Na vida Conseguiu fazer Segunda voz Chegou A sua vez Então eu estou começando Bem de boa De leve Para chegar lá No ápice Para a gente pegar Melodias complexas Com sexto grau Terça Quinta Segunda Oitava Vamos brincar Tá Em tons menores Então agora Estou chegando de boa De boinha Tranquilinho Para abençoar você Iniciante Então Se você Ainda não faz Parte da família Se inscreva agora No canal Ativa o sininho E não vai embora Sem caprichar No like E deixar o seu comentário No mais Bons estudos Boa semana Deus te abençoe Grandemente E excelência Sempre Valeu Que tal você Sugerir novos vídeos Aqui para o canal Acompanhar os bastidores As gravações De tudo que eu faço Por aqui E participar De sorteios De todos os meus cursos Para isso Você precisa apenas Me seguir No Instagram É fácil É rápido E é de graça Me segue lá